E ora boas pessoal, aqui fala ultimamente. E eu. Estamos aqui para um vídeo. Este vídeo está a ser um vídeo informativo. Estou a ver se ponham isto ainda como vídeo extra. Porque isto não vai ser tipo um vídeo oficial. Devo estar a pôr isto para a meia-noite. Assista-lhe rápido. Este vídeo não vai ter edição, não vai ter intro, não vai ter faves, não vai ter música, não vai ter nada. Simplesmente para dizer que eu hoje... Segura aqui no Talmão. Segura-te no Talmão, por favor. Que eu hoje, mira para mim, não faça as coisas. Ai, ia caindo. Segura mesmo, seguro. Sim. Sem o dedo à frente. Basicamente, tipo, eu hoje tentei fazer uma live aqui em casa da Erika. Não dá. Não dá. Tentámos. Tivemos aí os primeiros 20 minutos, tipo, tudo ok. Depois de ir para a frente, simplesmente, tipo, não deu para estar em live. Nem a falar, nem nada. E como eu acabei a live assim, à toa, eu não queria deixar as pessoas sem dizer nada. Porque eu estava lá, pouca gente que passou por lá. Mas houve algum pessoal que esteve lá, que perdeu a expressão de tempo para me ver. E eu queria dizer alguma coisa, né? Quero dizer que a internet não dá para fazer live. Porque amanhã temos também dois vídeos, já sabem. E que a partir de terça-feira, pelo menos, eu não sei se segunda. Segunda, talvez. Terça, de certeza. Temos lives de voltas todos os dias na Twitch. Tem o link aí na descrição. Podem-me seguir lá. E temos dois vídeos todos os dias. Neste momento, em horário de férias, que saem, tipo, um vídeo às 14 e outro vídeo às 19. É basicamente isso, mano. Já sabem. Deixa o vosso gosto. Peço a vossa compreensão. Este vídeo está a ser pequeno, porque isto não é um vídeo para ser normal. Tenham lá de qualquer maneira. Se quiserem ver, uma horinha de live, com cortes, com cenas, por causa da internet. Mas pronto. Já sabem. Passem lá, se quiserem. Passem nos vídeos que saíram hoje, que são bacanas. Se quiserem ver, não é? Hoje saiu o quê? Hoje saiu o resultado do giveaway. E saiu... O que é que saiu? Às 14. Foi... Da Calim. Da Calim. Um vídeo muito fixe da Calim. Mas é basicamente isso, mano. Já sabem. Deixa o vosso meio a gosto. Favoritem-me para ter os vossos amigos. Até o próximo vídeo. Espero-te aí. Uma despedida bacana. E tchau.